Tem muito aluno meu, ou da imersão, ou mentorado de mentoria, que quando chega na imersão, quando chega na mentoria, eu vou falar com ele, ele fala o seguinte, eu tenho um processo de vendas, eu estou vendendo já, eu queria escalar minhas vendas, que eu não estou conseguindo escalar. Eu falo, tá, qual é o teu processo de vendas? Ele falou, eu tenho muitos amigos e aí eu vendo para os meus amigos. Bom, isso não é um processo escalável de vendas, porque o teu funil de vendas basicamente é faça amigos, venda para amigos. Só que fazer amigo não é uma coisa tão fácil assim, concorda? Ou seja, você tem que ter um processo escalável de vendas. O que é um processo escalável? Um processo que escala, um processo que cresce indefinidamente? Quando você consegue vender para público frio. O que é um público frio? Público frio é aquele público que não te conhece, aquela pessoa que nunca ouviu falar de você, ela entra num processo que não pode ser tão longo e uma dada hora ela compra de você. Não pode ser tão longo, lógico. Se você estiver vendendo apartamento de 4 milhões de reais, o processo é um pouco longo sim, porque é um bem com um valor agregado muito alto. Mas a maioria dos bens não tem valor agregado tão alto assim. Então o processo não pode ser tão longo assim. Quanto maior for o processo de vendas, mais gente você perde pelo caminho. Então imagina que você estiver com um processo de vendas de um ano para vender alguma coisa que custa 100 reais. Você vai perder tanta gente pelo caminho que lá no final, aquelas pessoas que vão comprar não pagam a conta dos anúncios que você fez para atrair as pessoas que viram o primeiro anúncio. Então o processo de vendas não pode ser muito longo. Quanto mais valor agregado o seu produto tem, maior tem que ser o processo. Mas quanto menos valor agregado o seu produto tem, menor tem que ser o processo. Com menos etapas, mais rápido a pessoa chegando na comunicação de vendas. Então, quando você vende para público frio com um processo de vendas, passo 1, passo 2, passo 3, bum, venda. Não comprou? Passo 4, passo 5, passo 6, bum, tenta vender de novo. Não comprou? Passo 7, passo 8, passo 9, bum, tenta vender de novo. Não comprou? Continua. Isso é um processo de vendas que pegue público frio. Converter público frio, público que nunca te viu, é a garantia de que o seu processo é sustentável. Uma outra coisa, existe uma diferença muito grande entre um processo de vendas, que todo santo dia você faz a mesma coisa, e oportunidade de vendas. O que é uma oportunidade de vendas? Por exemplo, digamos que hoje eu vá fazendo uma palestra em algum lugar. Eu vou fazer uma palestra, aí eu vou lá, e aí eu falo sobre o meu conteúdo, e no final eu vendo um produto. Eu tenho uma oportunidade de vendas ali, não é um processo. Por quê? O que não é um processo? Porque eu não consigo palestras todos os dias. Eu consigo palestra uma vez por mês, duas vezes por mês, por exemplo, digamos. Então, se eu não consigo palestras todo santo dia como um processo replicável, eu já falei isso em outro vídeo, não importa o tamanho, o que importa é ser replicável. Alguma coisa que você replique sempre. Em um processo você replica todo santo dia. Grava essa frase, nada vence a disciplina de fazer alguma coisa todos os dias. Nada vence a disciplina de fazer alguma coisa todos os dias. Um processo de vendas, processo, é alguma coisa replicável, que todo dia acontece da mesma maneira. Ou seja, se você cria um processo que pega público frio, e todo santo dia você pega público frio, gente que nunca ouviu falar de você e você consegue convertê-lo em um cliente, você tem um processo replicável. Porque público frio nasce todo santo dia. Amigos, não é tão fácil assim. Tenha um processo replicável. O que é oportunidade de vendas, então? Processo é replicável. A oportunidade é, um dia eu tenho, no outro dia eu não tenho. Aí no outro dia eu não tenho de novo. Aí no outro dia eu tenho. Mas no outro dia eu também não tenho. Aí no outro dia eu não tenho. E no outro também não. E no outro também não. E no outro? Ah, eu consigo. Você não tem controle da tua demanda. Eu já falei no outro vídeo aqui que você como empresário, o seu papel é ter controle da demanda. Ou seja, você tem que conseguir controlar a quantidade de pessoas que chegam até você. Tanto controlar para cima, ou seja, aumentar a demanda de clientes, quanto controlar para baixo, ou seja, diminuir a demanda de clientes. Por que eu vou querer diminuir a demanda de clientes? Porque, por exemplo, o teu estoque acabou. Porque, por exemplo, você está com a agenda do serviço que você vende cheia até daqui a três meses, porque você fez uma campanha e muita gente comprou e não sobrou mais horário. Então você não pode ter gente desesperada buscando, porque você não tem horário para aquelas pessoas. Isso vai frustrar com as pessoas. E a sua marca começa a ficar mal falada, porque, ah, nunca tenho horário, nem vou lá, porque eu fui lá três vezes e não tinha horário. Então você tem que escalar para baixo também. Escalar para cima e escalar para baixo. Esse é o segredo do controle da demanda. Quando você controla a sua demanda, você controla em um processo replicável e não um dia você tem uma oportunidade, no outro dia não. No outro dia também não. No outro dia você tem de novo. Isso não tem controle nenhum de demanda. Você depende do mundo externo para controlar a sua demanda. Você depende das oportunidades que aparecem e não você criando oportunidades. Quando você cria oportunidades de vendas todo dia, a cada minuto que você quiser, e se você não quiser, você não cria, aí sim você tem um processo. Ou seja, processo é criação de oportunidades e não oportunidades que aparecem aleatórias à sua vontade. Processo é você controlar a criação de oportunidades e vendendo para público frio, público que nunca ouviu falar de você. Pensa nisso. É isso aí que faz a sua empresa ser escalável. Existe uma diferença entre a empresa que escala e a empresa que depende de oportunidades que aparecem para conseguir escalar. Essa empresa não tem o controle da demanda porque ela não consegue criar um processo para vender para público frio. Lembra, vou repetir 20 vezes. Processo para vender para público frio. Lembra sempre disso. O teu processo como é que é? Você consegue vender para público frio? Você tem um processo de vendas? Ou você depende do cliente que entra na sua loja? Isso é uma oportunidade? E se eles não entrarem na sua loja? Você tem que fazer ele entrar na sua loja? Você tem que controlar isso? Ou você depende de indicação? Indicação não é um processo também? Indicação é uma oportunidade? Pessoas que indicam você podem não indicar no dia seguinte? Ou você depende de uma data comemorativa? E quando não tem data comemorativa? O que você faz? Você não vende? E quando não é verão? É inverno? Você não vende? Você tem que ter um processo que você controle a demanda todo dia. Independente se é verão, se é inverno, se é Páscoa, se é Natal, se não é Páscoa, se não é Natal, se tem gente indicando você ou não, se tem gente entrando na sua loja ou não. Não interessa. Você tem que ter um processo que gere essa demanda todo santo dia. Ok? Então é isso. Meu nome é Conrado Adolfo. Espero ter ajudado você a melhorar o seu negócio, a sua alavancagem, o seu crescimento do seu negócio. E a gente se vê na próxima.